E a gente nem imaginou que essa viagem fosse, que a gente fosse encontrar chuva pelo caminho, não é? É, mas aí, como a gente estava no começo, as perspectivas eram ótimas, não é? A gente está no começo e a nossa perspectiva sempre foi muito boa. Não, você começou falando e eu nem imaginava que ia chover, sei lá o que. Eu nem imaginava que fosse chover. Ah, você ia fingir que a gente estava lá? Não é fingir, vai ser uma gravação, nós estamos fazendo um filme, todo filme é um fingimento. Vamos deixar a viagem rolar. Tá bom, vamos viajar. Então, o que é que você quer? Seja assim, vai ser, essa diretora. Tá bom, então, como está no começo, como está no começo, eu acho que vai ser bom ainda. Tem bastante turista, né, aqui, né? Só tem turista, né? Só tem turista, né? Só turista que faz isso, na comunidade. Os americanos, eles têm tempo pra essa... Mas será que os turistas, eles querem... Eles buscam o quê, hein? O que a gente busca, hein? São os clichês, será? Porque... Turista tem essa coisa meio de, né, esse estigma de ser meio bobão, assim, de cair em todos, né? De estar sempre buscando aquelas paisagens muito... Né? Você não está generalizando, não? Não pode? Pode, mas eu acho que você está generalizando, quando você fala com os turistas, o que os turistas querem, quem são, como comem, como se reproduzem... Não, mas eu não vejo isso, sabe? Os turistas, como são eles? Eu nem me preocupei com como eles se reproduzem. Não, mas está implícito também, porque é uma generalização de como eles fazem, quem eles são, o que eles pensam. Como se todos fôssemos um, todos fôssemos um, assim... Você pode se perguntar, talvez, eu fiquei com alguma coisa, você chegou a se perguntar o que você busca, o que você quer, né, nessa sua viagem pela vida? A gente tem que saber, tem que ter essa resposta. Quando é que a gente tem que ter essa resposta? Eu acho que essa resposta, essa resposta, ela vai se construindo ao longo da vida, como uma estrada, quilômetro a quilômetro. Sabe? Mas será que quando a gente chega... Cada quilômetro de asfalto, um novo desafio. Não, mas será que, por exemplo, será que quando a gente chegar ao fim, a gente vai ter essa resposta? Eu acho que a resposta é uma resposta que, se você continua vivo, você está em mudança. Então, suas questões mudam. Então, as questões mudam e as respostas também... Podem mudar, né? E você já sabe as suas questões e respostas? Eu acho que tem questões e nem tem respostas, né? Porque a chuva só está piorando. Por que você acha que essas intempéries, as adversidades, você acha que pode atrapalhar? Eu acho que configura. Fora isso, o que não é, o que não são as intempéries é sonho, fantasia. Não tem a ver com a realidade. Ela é configurada pelos acontecimentos. Porque, é claro, que eu também imaginei de um dia de sol. Uma manhã de sol, uma manhã encelorada. Até que nem está chovendo tanto, não é? Você fica enchendo o chá. Você fica tomando o chá. Vai chanar. Vai, Zezinho. Pega isso. Pega aquilo. Nossa, que canção. Peguei a bruxa. Pelo amor de Deus. Não é fácil ser sua copinosa. Não, é fácil. É fácil. Toda hora eu tenho que ficar te avisando. É super fácil. Para não passar apuros. Você é uma pessoa legal, mas você pode melhorar. Ah, mas você sabe. Acho que a gente está sempre em um processo de melhora, né? Por exemplo, você pode melhorar a sua direção, dirigir melhor. Não, você está sendo super injusta agora. Você está sendo super injusta. Até porque isso aí está falando num documentário. Que eu... Porque é provável que essa conversa vire um documentário um dia. Você está com mania de ser cineasta. Você está falando que eu sou barbeiro com o documentário. Aí é muita sacanagem. Jogo sujo. Sabe? E aí é o jogo sujo e não que não é verdade. Jogo sujo seu. De dizer que a minha profissão é uma mania. Olha aí. Olha aí o que acontece. Você está com mania. Olha o que acontece. Você planeja tanto. Você planeja tanto uma viagem. Mas você que falou dessa viagem. Você fez uma vez, né? Vamos esperar? Quem sabe eles não tiram logo as pernas. Nossa, tem carro voltando, ó. Olha o outro caminho. Que lindo. O final pode ser só a música e os letreiros. Não precisa dizer mais nada. Depois que você desqualificou a minha profissão, eu acho que isso aqui não vai mais virar um documentário. Como assim? Eu falei que você está com mania de gravar as coisas. Então, você falou que eu estou com mania de ser documentarista. Não, mas eu... Eu vou só fazer um documentário. Deixa eu falar uma coisa. Não foi ofensivo, Ju. Não, não. Não quis ser ofensivo. Não, não. Agora eu vou quebrar o pau. Vai tudo aparecer aí. Você vai ver.